Sua novela da tarde está na reta final. Eu vou ver o que houve com a Maria. Ainda não sabemos de nada, Cruz. A espera mexe com os nervos. A Maria Desamparada se contagiou com o vírus. O medo toma conta de todos. É indispensável isolá-la. Peraí, como assim isolá-la, doutor? Max, me escuta. Não, eu preciso vê-la, eu preciso ficar com ela. Max, 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 calma. Nesta terça, 5h15 da tarde, últimos capítulos de Triunfo do Amor. A Maria Desamparada se contagiou com o vírus.